Os caras de rodas aí, tudinho é dele, vem voltar pra meca, se ficar mano. Olha os caras da meca, olha já. Droparam. Eles droparam, eles droparam nos moleques. Matei dois, matei dois. Peraí, os 6 atrás, os 6 atrás, os 6 atrás. Peraí, os 6 atrás, os 6 atrás, os 6 atrás. Droppou os 6 atrás, os 6 atrás, os 6 atrás. Droppou os 6 atrás, os 6 atrás. Pega o box, pega o box daqui. Mataram, mataram. Acho 7 rosas, acho 7 rosas, é, pra esquerda. Aham, tem uma mecânica também. Aham, muitos caras mech, muitos caras mech aqui, muitos caras mech dele. Peguei um aqui, eu peguei ele já. Atrás da amarela. Droppou, droppou, droppou aqui, droppou aqui. Matei um, matei outro. Que louco, você tá caindo com a x6? Só não sou eu. Deixa a somar, fica um da somar. Tira um capô, tira um capô. A somar cheirosa, a somar cheirosa. Boa, boa, continua quebrando quem tem lá atrás. HP antigo do Hype, HP da joia, estamos atrás dele. Hp da joia, estamos indo atrás. Acho que tem que ser eu, rapaziada. Que louco, que louco. Já tem de mudar a frente de carro velho, vai confundir, velho. Não, relaxa. Atualiza, atualiza mais os carros deles aí. Lightroom Vader, Lightroom Vader. Não chove em presa. Nossa, o bloco desse carro é muito lento, velho. Ah, dropparam lá na moto nossa. Vermelho, vermelho, a geladeirazinha. Vermelho, vermelho. Esse carro é bom pegar, hein, viado. Só tem N, só tem N, só tem N. Quer pegar? Esse carro é roubado pra porra, viado. Pega, pega, esse carro é roubadão, viado. A GLA aqui, a caixa de fósforo aqui nós pegou, tá? É nóis agora. É o rádio. Mais um, John? Não sei, não acho que foi o que eu tirei não, foi? Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem, 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 tem. Tô doidaraço, filho. Essa velha de porra nenhuma. Aonde tem mais? Aonde tem mais? Cinza, cinza, cinza. Minha munição acabou. Cinza, cinza, cinza. Eu vou descer de blindado. Quem entra no blindado? Foi de MP. Ah, tem uma, tem uma no cinza. Tem mais um, tem mais um em cima, tem mais um em cima. Atrás das laranjas, atrás das laranjas, tem cara. Dentro do cinza. Não pode saber de porra nenhuma, tô de blindado. Vou usar e abusar desse blindado. Gente, é isso não, John. Aqui no BCS, né? É pra vim pro cinza, Peter. É pra vim pro cinza, viado. Meu Deus, viado. Cadê eles? Tão fora, John? Nem pro do cinza. Cheguei, cheguei. Muitos deles cinza, muitos deles cinza, viado. Muitos deles cinza, viado. Eu, 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 calma. Pode descer, pode descer ou não? Pode, pode, John. Desci, desci, fui fuso. Tem um embaixo aqui. Não, bateu em mim. Acho que tem, vai dropar, bota, tá? Tem? Matei. Matei, tem outro, tem outro, atrás do bagulho rosa. Tem um astromache aqui, do lado do meu blindado, aqui ó. Atrás do bagulho rosa tem, atrás do bagulho rosa tem. É louco, não é tão chato, não é tão chato. Não, não é tão chato, não é tão chato, não é tão chato. Não, não é tão chato, não é tão chato. Embaixo, vocês vão morrer tudo, viado. Tem, 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 tem. Embaixo de mim aqui, ó. Embaixo de mim aqui, ó. Boa, boa. Abre a porta aí, ó, seu pobre filho da puta. Ha, ha, ha. Filho da puta, adotado. CLT, filho de viado. Tomar no cu rapaz, é a tropa do biquinho porra! Sai no meio da rua viado! Tomar no cu rapaz! Matar a novinha careca! Tô saindo! Tô vivo, tô vivo, eu sou macho branco! Vai atualizando o BRN, onde está? Em cima da lojinha de roupa, lojinha de roupa! Entro no condominiozinho aqui, entro no condominiozinho aqui! Eu tô entrando, tô entrando! Aqui, aqui, tá, tá, vou entrar também, vou entrar pra tirar a amiga dele! Dropou, dropou, é esse mesmo! Ô, 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 fio! Tem uma, tem uma, tem uma! Ah, não, 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 não encostei, não encostei! Então não dropa não! Mostra! No brilhado da FJ, no brilhado da FJ tem, no brilhado da FJ tem! Ah, tem! Boa, boa, tem atrás! Acabou, acabou, acabou! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Belém tropei! Isso, 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 isso! Ô, você quer desovar todo mundo? Pode desovar, vamos desovar! Leva tudo pra favela, tudo pra favela! Ó, ó, ó! Quem tava nesse carro do exército aqui? Tem um corpo nosso aqui dentro, ó. Tá, vou pegar, vou pegar ele, vou pegar ele. Não era ele que tava no carro, não, mas vou pegar. Tá. Acho que é o louco. Não é pra ninguém estar de P2 agora. Pra todo mundo pegar qualquer carro que tem aí e levar os copos dentro. Pô, gostei desse blindadinho aqui, hein? Não chega nem. Vixi. Fala. Abordaram o FJ. Onde? O que que tem? Shopping, shopping. Daí do carro aí, meu parceiro. Eu não. O FJ tá maluco, o FJ. Quem mandou você me entregar essa porra? Não, eu quero que vocês se fudam agora. Quer quebrar? Quer quebrar? Arroca. Esperou antes de falar. É, vocês querem fazer F? Não, né? FJ? Dá pra fuder. Fode, fode, fode. Matei um. Eu vou atuar também. Caralho, eu fiquei, viado. Tá no pneu, tá, mano? Tá no pneu. Mecânica, mecânica. Vai pegando nosso escopo aqui. Ajudei o mecânico aqui, velho. Pega o blindado, pega o blindado dele. Calma aí, tem um pobre em seu olho. Eu tô droppado aqui. Eu tô blindado. Exército, exército. Matou já, matou. Matou, exército. É nosso adversário. Nossa, nossa. Aí, é nóis, é nóis. Ó, tem corpo nosso lá por cima. Tô aqui a cena, hein? Tô aqui a cena, hein? Eu vou atuar. 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 Mecânica, não tem corpo nosso não, tá? Tem P.M. Bocando aqui no shopping, no shopping. Não, vou atuar. Não, não. Demorou. Tem P.M. Dropado no shopping, tá? E mais uma barca chegando aí na frente. Em que lugar do shopping? Em que lugar do shopping? Na frente do shopping. Esse é naquela... Aqui não é nessa frente. Em metrô. Não, não é naquela do metrô, UF. É você que dropa. Eu não dropo. Matei um, matei um da barca. Matei um da barca. Tem um em cima. Tem um em cima. No shopping. Tem um em cima no shopping. Só tem um, só tem um, só tem um. É, alguém tem vaga aí mesmo. Tá aí, topo. Caiu aqui. Matei esse gunho aqui, velho. Volta aí. Volta aí. Ah, uma barca voltando aí. Sentiu isso aí, F.J. Tem um em cima no shopping. Olha pra cá, esse, ó. Mano, alguém... Alguém... Matou, matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. Cuidado, tropa. Porque tinha polícia em cima do shopping dando um rajado em mim, velho. Em cima do shopping? Hã? Deve ser o velho dropado. A gente é com viatura de permitir o capuz. A minha filha não fica do shopping, velho. Exército, tá? Exército. E o blindado, tu deve. Tem mais um blindado da polícia aqui no shopping, se alguém tiver sem blindado. Ah, tá suave. O cara daqui, eu não tô vendo ele, velho. Isso aqui não é festa, viado. Não, isso aqui não é festa, o capeta. Papo reto. Fica de olho pra ver se eu não acho algum corpo nosso aí, viado. Tô perdido aí. Mas tá não aqui, velho. A gente caiu só um. O shopping tá de jovem. Quem caiu já leva pro hospital aí, viado. Pra não atrasar. Ah, tem barca deserto na esquerda do shopping, hein, viado. Sou eu, sou eu, sou eu. Deserto que eu tirei? Não. E essa aqui tá no entro e agora dá pra ter um do shopping que entrou. Então, aqui, viado, sou eu. Dentro do shopping sou eu. Tá. O L dele está em cima da construção aí, ó. O L, o L da polícia. Nossa. Deu bom motorbike. Acho que acabou, viado aqui. Acabou não, acabou não. O L tava aqui agora. Essa VTR2, essa aqui na frente do... Eu, eu, sou eu, sou eu. Ó, mega visão, acho que tira o capoe, viado. Acho que tem nota aqui em frente à mecânica. Se pá, foi eles que deram voz em nós mais cedo, viu? Relaxa, depois não resolve isso aí. Vamos acabar aqui primeiro. Fechou. Ô, quem tiver com o carro da polícia, tira o capoe, viado. Por favor. Mano, não dropa aqui nessa região do lado da construção, que eu acho que eles podem ter dropado a polícia aqui em cima. Tem barca da PM Subina, que é a mecânica aqui, ó. Vai shopping, passando lá de roupa do shopping. É pra pneu, pneu, pneu. Só aqui, quem tá jogando, vai. Capotou. Tá capotado aí, ó. Só matar, só matar. Matei, matei, matei. Boa, foi sempre ele, trem. Não dá pra cena, nada. Matei outro, matei outro, hein. Já foi, seis, já foi. Mais três. Já foi, fi. Todos os elementos aqui ainda na mecânica. Esses carro rosé, é tudo deles, não. Teve um Dodge, desde que saiu correndo, viado. Aqui eu variei um. Ah, não, o Dodge tá aqui, viado. Acho que foi esse aqui. Não, acho que é ele. O que a gente matou agora, saiu daí também. Será que não tem mais ninguém dentro? Aqui é essa viatura aqui. Dentro vermelho tem uma viatura aqui. Em cima do vermelho? Dentro vermelho, o Mitch falou. Não, não, não. Matou, matou, já foi, já foi, já foi. Boa. Ó, tem corpo nosso aqui, ó. Pega aqui, ó. Vai pegar ele? Não. Como é que não faz isso? Pegam, pegam, era o BR. Pode pegar, só tira o capô. Deixa eu entrar primeiro, deixa eu entrar primeiro. Ó, entra, 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 vai. Então vai, então vai. Vai chegar a polícia quase, tá vendo? Chegou a polícia aqui, não, você tá fora do cinza, viu? Oi, oi? Dois ali da permissão e de nós. Matou, matou, aí de baixo não. A polícia tá me atirando. Matando, tô matando, tô matando. Ele vai pegar a mão, gente, do brédio. Tem mais tempo chegando ou não? É, isso aqui não varam, né? Então tá de boa. Mano, não sei, viado. É, porque da PM não varava. Quase matei. Vem, ajuda aqui, ajuda aqui, mano. O guincho, né? É... Ó, chegou muita polícia fora, tá? Fica de pix aí. Tem no prédio... Ó, 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 quem for sair do cinza. O prédio, o banner aqui, de frente do cinza. Tem em cima. Estou tentando enchar meu carro. Calma aí, calma aí. Recupera os notis aqui primeiro, aqui dentro, aqui, velho. Vou voltar. Tem que rodar no chiro aí, ô, Peter? Vem se tem porta-mala. Pega os notis aí, rápido, velho. Para, vem. Vem, cadante, que não importa. Bota no meu carro aqui, ele é pro solo. Bota aqui na nossa tomada. Entra aqui, ó. 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 Ê, brota aí, pai. Brota. Vou tomar um café aqui na parada. Acabou com o minho. Brota, brota. Tem um português aqui, viu? Tem vaguinha, não? Olha o que não me dá essa marcha aqui, ó. Eu estou andando aqui, ó. Sai. Duas vagas. Sai em comboio aqui. Ó, pega a visão. Os corpos que vocês for levar, a polícia já está macando. Tem que sair muito rápido. Vai, vou sair no 12. Vamos embora. Tá. O quê? Está vindo? Matou o atirador do L, derrubeu o L, derrubeu o L. Boa, boa. Nossa, aquele P1 ali é horrível. Ó, tem polícia em cima do prédio banner. Cuidado, tá, mano? Drafanagem aí, drafanagem aí. Tem uma viatura do exército indo para aí, tá? Meu Deus, hein? Quem, quem, quem entrou? Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, ó. Mas morreu. Esse cara é péssimo. Hahahaha. O L, o L do Bop, o L do Bop, o L do Bop, ptpk. Fura, fura. Não peguei bem. Morreu, morreu. Mateu, 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 mateu. Bora, bora. Bora, bora. Hahahaha. Atrás, atrás, bora, anda. Só, 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 só. Exército. Tá, tá. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Se fudeu, e agora? Tô atrás do exército Agora tu se fudeu Ô, vai dar merda Cê se fudeu Se fudeu Se fudeu Ele dropou, ele dropou De PT, de PT De PT, de PT Batei, bora, bora, bora Seu fudido, filho da puta Cara de gloquinha, viado Da moto não, da moto não Morreu ainda Aqui, tá aqui, tá aqui Quero dropar aqui, quero dropar aqui Tá comigo, da moto aqui, ó Vem pro lugar onde eu matei o helicóptero Onde eu matei o helicóptero Mano, aqui não é cá o BRN Fala onde é o bagulho, velho Bem na descida Bem na descida Pra ir pra... Ó, tem cara lá em cima ainda, viado Ó, a viatura aqui, ó Normalzinha aqui Na frente do cinza, aqui, ó A moto e a viatura Na frente do cinza Amunation Cara, tem um policial ali em cima ainda, viado Olha aí, rapaz Ah, explodiu, velho de Deus Ó, não dropa na frente do cinza Tem um policial em cima do prédio ainda Do banner, viado Monta só a viatura Eu matei o da moto E tem um do banner, rapaz A viatura foi aonde, ô BRN? Proteção sentido DP Vai atrás aí Será que é o que esses caras aqui? Eu acho Vou entrar no FIAD aqui Passar um kit Meu carro tá todo fodido Vem aqui na... Ó, X6 vermelha Pega o corpo aqui, ó Vou tirar a couve aqui Pega aqui Vai pro nosso Boa Boa, 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 boa Ó, cuidado pra dropar aqui no cinza Tem policial em cima do banner ainda Nerdando Pior que esse prédio é alto pra porra De onde vai matar esse cara, velho? De onde vai matar esse cara, velho? De onde vai matar esse cara, velho? Como é que vai descer daí agora? Ué, matou os dois L Vai ter que esperar Cadê os dois L? Explodiu? Cadê os dois L? Explodiu? Ah, matei um e o índio matou outro Explodiu, explodiu mesmo Explodiu, explodiu mesmo Explodiu, explodiu mesmo Oi Alô Alô É o Aquiles aqui do Corinthians Oi Viu? Vocês conseguem vender droga pra gente aqui? Mano, tem um... Quantos? Eu vou tentar pegar aqui Mas eu falo aqui na frente do cinza A gente quer 10 mil 10 mil? É Tá, eu vou ver aqui Eu te dou um salve, calma aí Tem que esperar aqui o moleque aqui, velho Tem um aqui no aberto Ah, não, pegaram isso Aonde, bitch? Não, pegaram o que eu tinha visto aqui Ô, pega avisão Alguém tem 10 mil drogas pra vender? Não, 10 mil é muito Eu tenho mil Nossa, pior que a Bibi Pegou minhas drogas, velho O cara do Corinthians quer comprar 10 mil drogas, viado Ele tá aí na favela? Não, ele me ligou aqui agora Que bêste, velho O Bibi foi dormir com minhas drogas Eu tenho mil Se alguém tiver mais aí eu tenho mil Já adianta aí Então, eu tinha 2 mil e 800 aí Tem que tentar recuperar os carros do cinza, o SJ Dá pra recuperar? Dá pra recuperar? É verdade, tem muito carro no cinza Mas a gente tem que salvar os corpos, mano Não dá pra pegar não Sai em pouco O do HP já Onde é que a gente tá salvando já? É, geral é que o do HP foi salvo, mano Já trai de volta pra cá pra pegar a blindada aqui, mano Tá cheio de blindada Tá cheio de blindada Tá na HP A X6 tá tudo sem vidro aí, mano Tô terminando aqui no trato Tem bastante Mano, brota aqui no cinza Tá cheio de carro, velho Vai subindo de paráquese E pulando em cima do banner aqui pra matar esse cara, velho Papo reto, eu tô com vontade também, viado Mas acho que ele tá lá ainda esse filho Ele atirou em água Tá, tá, tá Ele atirou, aham Ele atirou, ele atirou com o nosso pato Tô passando aqui, ele não tô achando ele Não tem outro prédio pra você, não? E no HP Pior que não tem outro prédio alto aqui do lado É, o único jeito é pular e cair em cima do... É só cair no Lomank No Lomank do lado dele aqui é mais alto, tá ligado? Mas tem que tomar cuidado pra não morrer de PKD chegando no prédio Se vocês eu quiser eu vou, eu sou maluco, viado Tem cargo bob na favela? Não, acho que tem lá em cima no Lomank Explodiu, explodiu Ele deve estar esperando alguém acordar pra pegar o L pra buscar ele, viado Se eu pular da onde eu chego nele, é o FJ? Se você pular da construção da praça, você chega aqui Certeza? Aham, sobe todas as escadas Segura o PKD pra trás Comprar três PKD pra ter certeza, mano É, cara Quer que eu mande o lock da onde que é o prédio que você tem que pular? Não, já tô meio ligado já É o de cima do Lomank, né? É, é, isso mesmo O mais alto, o de cima da onde que o cara tá Enquanto você estiver chegando nele, tenta ir bem rápido, tá ligado? Senão ele vai te matar no PKD Quer alguém que tá sem carro aí no HP? Ou esse cara quitou, velho Não tinha como ele descer Mas matou todo o velho Olha, FJ, tem uma foto sua empurrando uma KTM? Aonde deve? Também tem que ir pra pintar, né, viado? Pra chegar aí, né? Se for lá no MESBANK também dá, viu? A polva já abre, já Mas o MESBANK não é nem pra subir, eu acho Ela já segue o PKD? Aqui, esse aqui já Mano O único jeito desse cara ter saído daí É só se ele dormiu, viado Porque os dois eram e vocês mataram, viado Vou comprar dois paraquedas e pronto Fizem construção, para que você parar de responder Porque me mataram e eu caí daqui Varzaleg, acho que era em Varzaleg, DF Esse par foi em Varzaleg Eu vi mais dois lá lá Tô levando o MK8 Tô levando o MK8 Tá, tem mais dois lá no CINSA Tem mais alguém no HP nosso Pegou uma Ferrari aqui no CINSA Quem tá subindo aqui? Quem tá subindo aqui já desce, já é o MIT? Peraí Peraí Vai fazer eu me matar aqui Pegaram todos os carros ali do CINSA? O BRN Fui O que me matou foi o policia Foi o policia Foi o policia Já é Tem depois que ele te matou Bem na hora Acabou já os carros do CINSA Acabou O carro da PM Peraí Aí estão Mete o pé Isso que dá Subir na favela da Turja Que ia cair A polícia foi wipeada em duas vezes o tempo que eu entrei na cidade O aipou a polícia duas vezes O que você tá, Veiga? Vocês levantaram todo mundo aí? Como é que é? Já É, todo mundo caiu Veiga, veiga Lógio de roupa Ficou levando a geral nos CINSA Pra poder recuperar uns carros lá Já pegou Já pegou Já Fechou então Tô pegando a viatura, viu mano? Ô John, tá aqui ainda? Ô John morreu? Morreu Ele tá lá no HP Ele tá lá no HP Ele já tá vivo? Tô me matando bem Tô pegando a viatura aqui da polícia Mas não tô conseguindo quebrar o capô, vei Mano, eu tinha visto o carro do John lá Aqui na molecha Aqui na molecha Aqui do ponto salgado Shopping, Shopping, Shopping Shopping, Shopping Tô chegando, Tô chegando Quem matou? Tô chegando aqui agora pra passar a copa Pera Quem que matou? Quem? Shopping, Shopping Tô na loja de roupa Agora sim, sem identificação Matei um Tem um lá dentro Entrou na loja de roupa da mecânica Acho que é Beckman Acho que é Beckman Não dá pra ver, não dá pra ver direito a roupa dele É, é uns caras rando É uns caras rando aqui Fechou, fechou Ele tá sozinho Ruxa todo mundo se for ruxar Caralho, que isso, viado? Que isso, viado? Que isso, viado? Caralho, que que isso, viado? Mataram o Fluxo Vem pra caralho Vai se foder, vai se desnumar Vai se desnumar É Beckman Vai pegar no olho, viado Eu tava olhando pra trás Viado, olha a porra da tropa da portia, viado O cara foi... Falaram que foi Beckman 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 Moleque Era Beckman, não era? Pega o copo aqui, mano Pega o copo aqui, apesar Ó, vou comprar uma... Bruçangue, Bruçangue aqui Quem que é essa Bruçangue presa aqui? É o qual eu, eu, qual eu Tem esse carro nosso lá dentro ou não? Lá dentro, lá dentro Tinha um, tinha um Tinha um Tinha um Tinha um Tinha um que foi lá Acho que eu ia pegar ele Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Alguém ruxa lá dentro lá Eu acho que essa viatura que bateu no muro aí Acho que alguém, o cachorro pegou, mano O Ben já falou, foi ele Ele já falou, já Ah, foi ele? Eu falei assim, eu bati nele Era eu Era eu Ah, então Levanta quem caiu aí Bora lá pros futuros Eu peguei o corpo dos dois Estou desolando lá no box Na favela Alguém consegue segurar o carro no futuros aqui? Nós está chegando Nós está chegando Cara, é muito bom quando tem contingente assim, velho Um anima o outro, tá ligado? E todo mundo cola É muito bom, velho